Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Ferrari anda meio perdida nessa temporada de 2022 e isso ficou evidente com o erro de estratégia da equipe na parte final da prova com o Charles Leclerc. Mas na primeira parte da prova até os computadores da Ferrari pareciam estar meio perdidos, já que o engenheiro estava passando uma posição de pista errada para o Charles Leclerc, que o próprio Charles Leclerc acabou corrigindo, falando que o Stroll estava na frente, sendo que não estava. Está em seguida, está em seguida, está em seguida, o botão do Cato, o B2, o B2, e o SoC 6. Então, o Hamilton está parado na turno 16 e o Botas está parado na turno 7. Posição? Então, agora você está no P10, está no P8. Em frente, temos um Stroll com o Médio e o Verstappen com o B8. Verstappen é o B9. Sim. Então, o Verstappen em frente com o Médio e o Albon com o Médio. Então, antes do P45. Então, o Marcos vai ser o P9. E depois do P45 para o Médio e o Brasil. Então, o P50 para o Médio e o Rio. Então, o P50 para o Médio. Com o Médio e o Médio. E depois do P45 para o Médio e o T12. A CIDADE NO BRASIL